Olha, terminou agora o velório da mãe da Xuxa, nós vamos direto para o Rio de Janeiro com a repórter Renata Loures. O velório se estendeu um pouco mais porque a família estava esperando a chegada da Sasha, filha da Xuxa, que estava viajando. Boa tarde, as suas informações direto do Rio de Janeiro para o pessoal que assiste aqui a Hora da Venenosa. Muita tristeza, né? A gente trouxe aqui a notícia ontem, Renata, da morte da mãe da Xuxa, agora acontecendo o velório e na sequência o sepultamento. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Gotino. Boa tarde também para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O cortejo com o corpo da dona Alda saiu agora há pouco daqui, há cerca de cinco minutos. Xuxa foi acompanhando, Sasha também Juno. A cerimônia aqui no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste do Rio, foi bem curta. Foi uma cerimônia de cerca de 30 minutos e fechada, mais para a família, para amigos mais próximos. Só mesmo alguns fãs que já acompanhavam a apresentadora há muitos anos puderam participar também dessa cerimônia de despedida por aqui. Foi um momento de cerca de 30 minutos de oração e na sequência eles já saíram com o cortejo. O enterro estava marcado para uma e meia da tarde, mas acabou acontecendo as duas porque houve um atraso na chegada do corpo aqui ao cemitério. A Sasha veio de Nova Iorque, onde mora, para a despedida da avó, chegou hoje pela manhã, por isso o enterro aconteceu hoje. Dona Alda morreu ontem pela manhã, aos 81 anos, depois de 17 anos de luta contra o mal de Alzheimer. Essa foi em 2016, ela chegou a sofrer dois AVCs e desde então o quadro de saúde piorou bastante. Ela perdeu os movimentos, perdeu a fala. Nos últimos dias, inclusive, a Xuxa vinha pedindo orações nas redes sociais, pedindo que as pessoas enviassem energia positiva nesse momento. E ontem também usou as redes sociais para dizer, para agradecer esses momentos de orações e também para comunicar o falecimento da mãe, Gotino. Olha, obrigado Renata pelas informações. Então, o enterro estava marcado para uma e meia, acabou atrasando, mas aconteceu agora há pouco, às 14 horas, o enterro da mãe da Xuxa. A gente viu a imagem ali, o momento que a Sasha chega no aeroporto, o Luciano Zafir vai buscá-la, a neta da dona Alda, a família estava aguardando a chegada, ela veio às pressas. Olha lá, o momento da chegada, o abraço no pai e ela segue para o velório e na sequência acontece o sepultamento. Fabiola Raipert. Olha só, gente, olha isso, quanta tristeza, né? Sasha mora nos Estados Unidos, né? Mora nos Estados Unidos e vésperas aí do Dia das Mães, ela veio, olha o jeito que ela está, né? Ela veio dos Estados Unidos, ela está morando lá, ela estuda moda nos Estados Unidos, a Sasha. E ela conviveu muito com a avó. Sim, elas eram muito próximas, muito próximas. Até por conta da vida profissional da Xuxa, quando a Sasha era criança, a avó acabou participando bastante, um convívio diário. Inclusive, a mãe da Xuxa morou com a Xuxa, morava com a Xuxa. E aí a gente tem o Luciano Zafir indo buscar a filha no aeroporto, ela que pegou o primeiro avião, mas só conseguiu chegar na manhã de hoje. Por isso aconteceu o atraso no velório e no sepultamento. Os nossos sentimentos a toda a família Meneghel. E aí E aí